Em nome do Centrão, comprando a estabilidade de um governo, se foi responsável pela morte de centenas e milhares de pessoas. E tudo estritamente dentro do regime. Por quê? Porque ele é operado, ainda que os detalhes estejam no sigilo, na cara de todo mundo. Na prática, o governo Bolsonaro e seus aliados do Centrão criaram uma forma de legalizar a compra de apoio. E conseguiram controlar bilhões de... Obrigado.